Olá a todos vocês que estão ligadinho aqui no Artesanato com as Irmãs Rap. Gente, eu sou tão feliz. Sabe quem está aqui conosco? Novamente, a Ana Paula. Eu já trato ela de Paulinha, porque já é minha amiga, né, Paulinha? Verdade. Tudo bem com você, minha linda? Bom dia, querida. Bom dia, tudo bom? Obrigada novamente pelo convite, para a gente poder apresentar um trabalho mais bonito para as meninas lá em casa. Nossa, o seu passo a passo é maravilhoso, porque ela nos traz peças diferenciadas, né? Que você vai trabalhar no MDF, mas vai estar bem diferenciada. Isso, hoje a proposta é uma plaquinha para você colocar no teu lavabo, para pendurar as suas toalhas, para receber bem os seus amigos em casa, né? Ai, que legal. E fica tudo muito mais bonitinho, amado, né? E vai ficar organizadinho, né? Com certeza, né, Paulinha? Paulinha, eu quero até te pedir uma ajuda, sabia? Porque tem um povo todinho assistindo a gente agora, aqui no passo a passo, aí na padaria Crilon, da Alice e do Rafael. E eu tenho uns beijos aqui para mandar. Eu quero começar mandando para o José Roberto e para a sua esposa, a Rojana. Ele falou tanto bem da esposa. Então, um beijo para você, viu, Rojana? Também, a esposa do José Roberto. Quero mandar um beijo para o Igor, para o Mika, o Anderson, o Kleber, a Sheila, o Gabriel, o... deixa eu ver aqui... O Zé Domingos, o Dinei, um grande beijo, o Dinei. E olha, e dizer para vocês que vocês são maravilhosos. Todas as vezes que a gente vai aí pela manhã tomar nosso café, vocês são figuras legais mesmo. Um beijo para vocês, meninos. E a todos que estão aí tomando café aí na padaria Crilon, tá bom? E você, tem beijo? Eu tenho. Eu quero mandar um beijo para todas as minhas alunas que estão nos acompanhando. E para os nossos parceiros aí, que sempre nos ajudam a desenvolver um bom trabalho para vocês. É que se não fossem eles, como seriam, né? Então, eles têm que ser bem abençoados também. Depois de tudo isso bonito, antes dela dar as dicas aqui para a gente, vamos para quê? O nosso alimento espiritual que não pode faltar em nossas vidas, gente. Tomamos o café da manhã, almoçamos, jantamos. E por que não alimentar o nosso espírito? Que é o importante, né? Então, nós vamos para exortações da sabedoria, a obedecer ao Senhor. Está no versículo 3 de Provérbios. Filho meu, não te esqueças dos meus ensinos. E o teu coração guarde os meus mandamentos. Porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Depois dessa palavra tão linda, a gente vai rapidinho para os nossos apoiadores. E já, já estamos... Você não pode deixar de faltar aí. A massa Fox está com mais de 100 cores diferenciada para você. E são uma massa que ela fica assim, as suas peças aveludadas. Cores lindíssimas mesmo. Tem a cola de madeira, de tecido e a cola de biscuit. Se eu fosse você, entrava em contato lá com a Fox. Liga lá, entra em contato. Você é lojista, tá? Você não vai se arrepender. Não pode faltar a massa Fox, que é a marca da raposa do artesanal. Olá, você que se preocupa com a sua saúde, venha conhecer o Hortifruti Camilos. Frutas, legumes, verdura, tudo fresquinha, de boa qualidade. Venha aqui nos conhecer na rua Nova Jerusalém, 1146, Tatuapé. Ou se preferir, faça a feira em sua casa. Nos ligue aqui para o Hortifruti Camilos, no 22272790, que vai chegar tudo na sua casa, bem embaladinho. Pensou em boa saúde, qualidade, Hortifruti Camilos. Para vocês que estão assistindo o programa das Irmãs Rappi, gostaria de apresentar a nossa loja de artesanato, a Mansão das Artes. Aqui você encontra várias peças em MDF, tintas, papéis, telas, guardanapos, entre várias outras coisas, para você utilizar no seu artesanato, em modo geral. Nós temos cursos quase todos os dias da semana. Venha conferir. Nossa loja está na Avenida Amador Bueno da Veiga, 4380. É uma sobreloja com estacionamento bem amplo. É um prazer estar divulgando a nossa loja. Esperamos vocês aqui. Bem, a gente está de volta com nossos apoiadores. Você que ligou agora aqui no Passo a Passo no Artesanato com as Irmãs Rappi. Hoje eu estou com a professora Ana Paula. A Paulinha, né, para a gente. Que vai agora nos ensinar. Vamos lá, Paulinha? Vamos lá. Então, Fátima, esse quadro é super tranquilo de fazer. Se é aquela peça que você faz, é Super Coringa. Você faz e rapidinho você presenteia seus amigos aí no final de semana. Gostei do Super Coringa. É, Coringa, rapidinho. E assim, eu trouxe a sugestão de lavabo. Mas você pode usar essa peça no seu quarto, no quarto dos seus filhos. Pode ser um cabide de roupas também. Eu não posso usar ele, não preciso usá-lo como toalha. Uma super sugestão é fazer um fundo de scrap e colocar uma fotografia. Muito bonito também, para o quarto, né, cabideira. Você pode usar para o quarto, fica bem legal. Pendurar bolsa, assento, lenço. Isso, porque é bem forte, é bem resistente. É, olha só. E o fundo é solto, então você pode colocar o que você quiser. Tem várias opções aí, hein. Eu tenho uma moldura, né, que sai de fora. E o fundo dele é solto. Que bom! Então você pode usar ele como você quiser, tá bom? Certo. Então eu trouxe aqui já adiantadinho. Eu vou só ensinar esse fundo todo. É direto no MDF. E o que eu vou trazer aqui é bem legal aqui. A pintura é toda feita de esponja. Ah, hoje nós vamos usar esponja. Tá. Eu vou usar o pincel o mínimo possível. Vai ser bem tranquilo, tá? Então, ó, uma esponjinha. Pode ser aquela de lavar louça, você corta um pedacinho. Nós vamos trabalhar três tons de tinta para fazer o quadro todo. Vamos trabalhar todas as metais, tá bom, Fátima? Eu vou trabalhar um PVA metal-níquel, um PVA metal-ferro, porque eu quero dar essa ideia de enferrujado. Certo. Se eu olhar não saber se é madeira mesmo. E um PVA metal-branco, porque como é um quadrinho de lavabo, eu vou usar uma banheirinha. De recorte de banheirinha, tá? Então, olha só. Com o lado macio da esponja, eu vou pegar o fundo que vai ser o PVA metal-níquel. A esponja seca, tá? Não pode estar úmida. Direto já? Direto. Eu não quero ela úmida, porque úmida ela vai dar mais transparência na tinta. E eu não quero, essa tinta tem bastante cobertura. Tá. E eu vou puxar. Direto, ó. Pegou, puxou na madeira inteira. Gente, muito fácil e fica muito bonita as peças. Como estamos trabalhando... Puxar pra ficar mais fácil de ver. Como estamos trabalhando com recorte a laser, a madeira dificilmente arrepia tanto. Então, aqui eu não vou precisar lixar, tá? Nós vamos direto com a tinta. Só passando direto. Direto. Se você quiser mais forte, você aguarda a secagem. Sempre puxa numa linha reta. Se quiser mais forte, aguarda a secagem e passa mais uma vez. Porque a madeira aqui, eu visualizando aqui do lado dela... Ó, deixa eu ver esse efeito. Eu olhando aquela peça pronta, dá, assim, o efeito de bronze, né? Isso, porque o ferro vem em cima. Muito bacana. Porque o ferro vem, ele é marronzado, ele vem por cima. Ah, certo. Então, rapidinho ele seca. À medida que ele vai secando, você consegue ver o metal da tinta. No quadro, eu usei uma de mão só, direto. Tá. Aqui, ó. Mas eu já posso assim? Já secou? Direto, rapidinho. Ele seca bem rápido. A camada é fininha, né, Fátima? E o legal, gente, pra você aí de casa, que ela não tá usando nem o pincel, né? Isso, isso. E você tá direto na buchinha aí, ó. Ó, uma esponja macia. Eu fiz uma sujeira na mesa aqui. Não tem problema. Essa mesa é própria mesmo pro artesanato. Olha só. Mais forte, um pouquinho mais escuro. Tá bom? E o brilho, hein? Tá muito bonito. É, ele dá um efeito metal bem lindo, tá? Aí aqui a gente aguarda a secagem e com a mesma esponja, eu vou pro PVA metal ferro. Certo. Eu já trouxe o quadro todo feito por fora. Então, eu vou fazer o ferro no quadro, tá bom, Fátima? Tá. Vou tirar aqui a minha coisa. Porque assim vai adiantando, então por isso que ela nos trouxe já uma plaquetinha pra trabalhar, mostrar como que você deve fazer. Isso. Que vai dar o efeito assim já pra ela aplicar já segundo. Fica desse jeito. Mesmo aqui eu puxei no mesmo sentido. Você pode ver que você vê a ranhura da esponja. Mas mesmo assim é lisinho, né? Fica lisinho, porque corte a laser. Legal. Tá? Ele não arrepia tanto. Lembrando você que todo esse material tem na mansão das artes, hein, gente? Isso. Aí, ó. Com o PVA metal ferro, eu vou pegar com a esponja também, fazendo um movimento de vai e vem. Sempre pega pouquinho, você vai sempre recarregando. E eu vou puxar pra baixo. Ah, em um único sentido. Bem leve, ó. Eu trabalho com a esponja de quina. Tá vendo? Eu não trabalho com ela deitada. Eu trabalho com a quina e vou puxando pra baixo. De baixo pra cima também. Ah, certo. Quanto que eu vou dosar aqui? Quanto você quiser. Aí fica a critério da gente. Eu gosto de deixar mais ranhuras assim, ó. Não importa que seja de baixo pra cima, de cima pra baixo. Mas tem que ser só numa linha, né? Sempre num sentido só. Tá. Tá? Ok. Pra gente ter o mesmo efeito. É, porque vai dar o mesmo efeito. Isso, ó. Eu vou fazendo as ranhuras aqui. Então, como ela é pouquinha, nas beiradas eu posso forçar um pouquinho mais pra fazer tipo uma sombrinha. Ah. E olha, eu tenho esse lindo efeito aqui. E com a secagem fica mais. Eu vou fazer mais batidinho pra ele brilhar mais. Certo. Eu quero ele com esse brilho de ferro bem legal. Então, tudo foi o trabalho aí com a buchinha, né? Com a esponjinha. Aquelas esponjinhas de cozinha mesmo. É, ó. Tá vendo? Ele vai dando esse arzinho envelhecido. Eu vou pôr mais um pouquinho aqui que eu achei pouco. Certo. Então, assim, a dosagem é muito pessoal. Tem pessoas que gostam de fechar bem aqui toda essa parte de arabisco. Certo. Com o equipamento ao ferro. Fica lindo. Porque fica parecendo que essa parte é ferro e o restante é madeira. Verdade. Tá. Então, olha só. Agora, esse assombreado aqui, olha, gente, na pontinha aqui. Olha, tá muito lindo. Tá super efeito. Tá muito. E o laser aqui, a queima do laser, eu mantenho. Ah, você deixa o natural, o normal do laser. Vou pegar o ferro aqui, ó. Eu acho bonito, você sabia? Eu adoro. Mesmo porque dentro também, né, Paulinha? Isso. Posso deixar. Ou você vem com o ferro aqui e dá o mesmo efeito, ó. Pode voltar aqui. É, aí, como ela falou, né? É o seu critério. E ele vai dar uma metalizada. E a gente tem esse efeito no quadro. A pintura é isso. Nossa, que rapidinho. Bem rapidinho. Olha que prático. Tá bom? Enquanto ele, a gente aguarda a secagem dele, eu fiz o fundo, porque esse quadro ele é assim, né, ó. Ele tem o fundo. Tá? Ele tem esse fundo aqui. Aham. Então, eu já pintei o fundo só com o metal, o níquel, tá? Porque ele vai ficar por baixo. Mas é muito bacana. Isso. Você viu o que a Paulinha fez. Mesmo que ele vai ser coberto, ela pinta, tá bom? Por baixo. Vai ficar por baixo, tá? E aí, a gente tem os recortes, Fátima. E a pintura dos recortes também é feita com esponja. Ah, então vamos lá, né? Vamos. Eu vou tirar esse aqui enquanto ele seca. E aí, a gente vai usar. Eu vou pegar uma outra bandejinha aqui. O nominho lavabo, eu peguei o mesmo PVA metal ferro. E eu seguro uma pontinha. Você pode pôr uma fita crepe embaixo pra segurar também. E venho com a mesma esponja. Dando batidinhas. Que é muito facinho, né? Por que que eu faço com esponja? Pra manter aquele queimadinho do laser na lateral. E olha, enquanto ela tá fazendo aí essas batidinhas, eu vou dar um recado muito importante pra você, que é da Mansão das Artes. A Mansão das Artes é uma sobreloja com estacionamento bem amplo. Com uma gama de produto pra você. Todinha na área do artesanato. Inclusive, os professores também. Você pode ir lá, não precisa nem agendar, viu, gente? Mansão das Artes. Se eu fosse você, ia até lá. E aí, eu vou batendo, vou preenchendo todos os recortes. Aí eu fiz o arabesco também, que eu vou usar. Aqui eu dei a opção de um arabesco, duas borboletinhas e uma banheirinha. Certo. Gente, a escolha é livre. Você pode usar o recorte que você quiser, tá? Nossa, essa montagem vai ficar grandíssima, gente. Se eu fosse você, eu não saia daí não, hein? Que eu vou rapidinho pros nossos apoiadores e já, já estamos de volta. Você não pode deixar de faltar aí. A massa Fox tá com mais de 100 cores diferenciada pra você. E são uma massa que ela fica assim, as suas peças aveludadas. Cores lindíssimas mesmo. Tem a cola de madeira, de tecido e a cola de biscuit. Se eu fosse você, entrava em contato lá com a Fox. Liga lá, entra em contato. Você é lojista, tá? Você não vai se arrepender. Não pode faltar a massa Fox, que é a marca da raposa do artesanato. Para vocês que estão assistindo o programa das Irmãs Rap, gostaria de apresentar a nossa loja de artesanato. A Mansão das Artes. Aqui você encontra várias peças em MDF, tintas, papéis, telas, guardanapos, entre várias outras coisas para você utilizar no seu artesanato, em modo geral. Nós temos cursos quase todos os dias da semana. Venha conferir. Nossa loja está na Avenida Amador Bueno da Veiga, 4380. É uma sobreloja com estacionamento bem amplo. É um prazer estar divulgando a nossa loja. Esperamos vocês aqui. E aí, estamos de volta. Vamos ver agora aqui o passo a passo com a Aninha. Isso. Aninha, Ana Paula e Paula. Olha só. Três de uso. Muito uso. As borboletinhas e a banheirinha, que é esse recorte que eu vou... Você viu que ele tem até umas bolinhas, né, Fátima? Eu vou colocar umas pedrinhas de estrada aqui. Nossa, vai ficar maravilhoso. E a gente vai pegar o PVA metal branco com a esponja também e eu vou dar batidinhas aqui, ó, para preencher a banheira. É tudo batidinha que ela está usando com a esponjinha e está dando um efeito maravilhoso aqui. Isso, porque ele dá a cobertura que eu preciso direto, com uma de mão só. E na secagem fica lisinha, né? Fica lisinha, ele baixa, né? Porque eu estou usando o lado macio da esponja, tá? Certo. Então, vou fazer a borboletinha também. Eu já trouxe uma batidinha, tá? Para secar. Mas é bom, demora muito a secar, gente? Não, ele seca rapidinho. É que eu queria mostrar para vocês como que eu vou colar aqui os strass para aparecer as bolinhas. Ah, certo. Porque tem essas bolinhas, eu vou recortar aqui. Mas é sempre bom pôr colinha embaixo? Isso, é sempre legal. É, adesiva, mas ela solta, né? O que a gente faz rapidinho, acaba não colocando. É, mas você nem precisa ser correndo, né? Você está que nem a Marta aqui, ó. A Marta começa a nos ensinar, ela numa calma, de repente ela pega 220 e vai embora. Dá uma acelerada, né? Isso. Então, é bom a gente passar cola. Dá uma espalhadinha para a cola. Você pode pegar e fazer isso aqui, ó. Pegar a cola. Uma colinha branca. De boa qualidade para a gente, não pode ser cola escolar, não. Pega ela aqui, ó. E dá uma espalhada nas bolinhas. Isso, porque você não vai querer pegar pedrinha por pedrinha também para pôr a colinha. É complicado, né, gente? E vai colocando as pedrinhas. Até vou mostrar, ó, para vocês. Porque a Paulinha, ela está dando aula lá na Mansão das Artes, gente. Então, tem todo o corte a laser lá para você. É muito, muita variedade. Então, você que quer aula com a Paulinha, ela vai estar lá na sexta-feira, né? Vamos ver agora, temos uma aula da LitoCart lá para vocês. LitoCart, hein? Com esses papéis maravilhosos. Vamos lá fazer escreve de cor, decoupagem. É, até eu estou querendo ir, viu? Eu vou ver se dá para mim. Aí, a gente vai colocando elas todas aqui. Enquanto você está colando aí, deixa eu dar um recadinho importante para vocês, que é da Fox, gente. A Fox está com mais de 100 cores, diferenciada de massa de biscuit para você. É, e tem o lançamento da cola, olha, tem a cola de silicone, a cola normal. E tem esse biquinho aqui, ó, que facilita muito a vida do artesão, tá bom? Se eu fosse você, lojista, eu entrava em contato agora com a Fox, que é a marca da raposa no artesanato. E aí, Paulinha? Já estamos aqui com a nossa banheira. Já fez a colagem, né? E aí, eu vou partir para os papéis, para a aplicação dos papéis na peça, que a nossa peça já está sequinha lá, esperando a gente, né? Então, vamos lá. Então, eu vou pegar aqui, ó, a parte de baixo do meu quadro. Essa aqui, que não está pintada, é a área onde vai encaixar aqui por baixo do meu quadro. Certo. O que que eu fiz? Eu marquei o meu quadro aqui, Fátima, olha só, eu fiz isso aqui. Ó, super fácil, no próprio quadro e tal. Eu marquei o meu próprio quadro, eu marquei aqui e fiz uma marcação a lápis por dentro aqui. Quando eu tiro, você consegue ver. Para eu saber onde é o centro do papel, onde eu vou centralizar o meu papel, tá bom? E aí, você também não desperdiça, né? Essa medida aqui, até para eu poder pegar a imagem que eu quero. Por exemplo, eu trabalhei esse papel aqui dentro. Certo. Né, o lado com imagem. Então, quando eu vou tirar, eu quero esse pedaço. Então, eu tirei bem certinho. Certo. Tá? Aí, você meça ali e corta. Aqui, eu tirei com a medida interna desse quadrado, é 14 centímetros, 14 por 14. Eu tirei aqui com 15,5 por 15,5. Eu preciso que ele passe. Para quando eu encaixar essa moldura aqui, ó, ele ficar certinho. Olha, ela acabou de responder uma pergunta minha e acredito que sua também casa. Porque aí, você podia pensar assim, não, eu coloco o quadro em cima, arrisco e já faço o recorte. Não, ela acabou de falar que nós temos que deixar uma espessura um pouquinho. Deixa um centímetro, meio centímetro de segurança. Porque às vezes a cola pode andar quando você fixa. Você acabou de responder o que eu pensei. Então, a gente faz isso. Olha que legal. A mesma coisa eu fiz com o outro lado. Tá. O outro lado eu usei um outro papel, que são umas florzinhas. Eu fiz um composê mais ou menos no mesmo tom. Ahn. Então, a gente faz esses papéis, eles são bem legais, porque eles são duplos, né? Você vira um lado, chora para usar o outro. É, olha, dupla face. É, aí dá um desespero, mas joga para cima e cata um lado, gente. Não fica preocupado com o papel. A litocarte, ela está demais. Parabéns, viu, litocarte? Tá bom? Aqui, para facilitar o nosso trabalho, eu coloquei fita dupla face. Porque vai ser uma superfície que vai ficar plana aqui e vai ter outra coisa segurando ele. Certo. Mas a gente pode passar cola, tá? Tá. Então, ó, eu já trouxe um lado colado, esse outro a gente vai tirar a fitinha dupla face. Muito bacana isso também, porque o dia que você quiser mudar o seu trabalho também é mais fácil. Sim, você já não rasga tanto o papel, né? É. Não, apesar que para mudar está muito bonito, né? A gente posiciona aqui, olha só. E fixa, tá? Tá. Fica isso aí. O bacana da litocarte é que ele já tem um pensamento que você pode usar aqui à frente e o verso. Isso. Porque vai conciliar ali no seu produto, quando tiver pronto a sua peça, né? Olha só. E aí, a gente tem esse efeito, tá? O que eu fiz aqui? Com uma cola de silicone fria no verso do meu quadro. Deixa só ela descer um pouquinho. Já passo direto? Direto. Silicone fria, tá gente? Eu não uso quente não. Eu não uso quente porque eu não sou muito amiga da pistola, tá? Não, eu já acho que tem coisas que ficam boas, né? Você, artesanato, que fica legal. Mas tem uns que deixa a peça feia, né? Fica grosseiro, né? Fica meio grosseiro, é. Você fixa ele e aguarda o tempo de secagem. Ele não é muito imediato, tá? Ele demora um pouquinho, uns 10 minutinhos pra tá totalmente seco, tá? Então você pode colocar um pezinho em cima, né? Isso, um pezinho em cima, tá vendo? Olha, ele dança. Pra fixar. Vou deixar ele aqui, ó. Vou deixar ele aqui fixando. Isso. Enquanto ele tá fixando, quando a gente cortou essa parte do meu papel, eu tive essa sobra. Que você nunca joga porque você vai aproveitar. Isso, eu vou sustentar. Reaproveitar em tudo. Então eu venho nas duas extremidades e faço isso. Eu vou fazer um corte, mas bem rústico, rasgado mesmo. Eu vou fixar o meu papel e vou puxar ele pra baixo. Que nem quando você faz um pergaminho, né? Bem rasgadinho. Venho e vou tirar esse canto. Ele não ficou como eu queria. Eu queria que essa parte ficasse pra cima. Que eu quero esse branco, porque eu quero envelhecer. Então eu vou voltar aqui, ó, e vou puxar ele. Ah, sem medo. Isso, eu quero que o branquinho apareça mesmo. Ah, pra que você possa envelhecer. Isso. Então o que que vai fazer aí quando ela colar? Vai fazer a junção com a madeira? Isso. Então não vai dar nem pra perceber que você fez uma colagem. Eu volto lá pra minha esponjinha suja de PVA metal ferro. E eu vou aqui, ó, bem nessa beirada, bem leve. E vou sombreando todo o papel. Antes de colar, gente. Isso. Sombreio todo o meu papel, os quatro ladinhos. Principalmente esses cantos, que é o canto do papel. Ele tem uma massa branca no meio. Então eu não gosto que ele fique branco. Eu faço isso aqui, eu dou uniformidade na minha peça. A composição fica mais completa. Sente a diferença quando eu coloco esse papel aqui pintado. É, dá um efeito como se fosse uma pintura, não papel. A gente tem, olha, vou virar aqui pra gente conseguir ver. Aqui, olha só a diferença. Eu consigo ver o branco aqui, tá? E não é essa a minha ideia. Eu quero que fique bem uniforme. Tá. A gente vem com o outro cantinho, que eu já deixei cortadinho. E a gente sombreia aqui bem bonitinho. Gente, fica lindo. Algumas pessoas fazem isso queimadinho, com vela. Eu gosto da tinta, eu acho que fica mais fácil de trabalhar. Tá dando um efeito bonito, né? E eu gosto de trabalhar com criança, né? Eu faço com a minha filha. Então, tudo que você puder evitar pra criança... Aproveita, manda um beijão pra sua filha. Olha essa menina. Um beijo, amor. Essa menina é apaixonada pela filha. Isso daí também, viu? Faz toda a diferença, né? Família, gente. É verdade. Com a colinha de scrap, eu vou no verso do meu papel, põe um pouquinho. E vou fixar no canto. Eu vou colocar nessa extremidade, marcando bem o canto. Então, ele vai ficar bem uniforme com a tinta, porque a gente não fez aquela sombrinha de PVA metal, ferro? Que é o mesmo que eu usei no papel. Olha, ela fez isso antes da colagem. Se você... Ela vai nos mostrar daqui a pouco. Você vai ver a junção aí. Isso. Não dá a impressão que ela colou um papel, né? Dá a impressão que ela pintou a madeira. Isso. Aqui é como se você havia pintado. Exatamente. Você pode envelhecer um pouco mais do papel se você quiser. Fica bem... Bem lindo. Que lindo. E como ela nos disse, olha, se você coloca esse fundo, né? Desse papel aqui da Lito Cart, e você coloca uma foto sua, gente, vai dar um efeito maravilhoso também. A gente tem esse efeito. Vai ficando bem legal, né? Olha só, olha aqui embaixo, aqui, ó, o efeito que teve. Dá uma união nas cores, né? Dá. Ficou muito bonito. Dá uma uniformidade. Isso. Na verdade, ele fica bem uniforme, né? Você poderia usar aqui um papel de fundo de madeira, que agora a gente tem, ó. Tá vendo aqui na nossa linha? A gente tem aqui, ó, olha esse que lindo, com fundo de madeira, uma dama antiga. É, olha só. Aqui, ó, fundo de madeira que ela quer dizer. Eu quis deixar um tema mais romântico aqui, né? Tema de perfume. E eu vou virar agora pra você ver o porquê, às vezes, da Dora, gente, cortar o papel, gente, olha. Eu brinco com as alunas, joga pra cima e pega um lado. É, porque senão... Se ficar com dó, não usa. Você não usa. Você fica pensando, qual lado que eu vou usar, gente? Olha aqui essa parte, gente. Vamos supor que nós trabalhássemos uma caixa grande. Eu quero usar um verso, um pedacinho do verso. Eu posso virar aqui, ó, esconder essa imagem. Fazer uma colagem aqui, deixar o meu papel dessa forma. Muito legal. Eu posso fazer até um trabalho no canto da minha caixa aqui. Agora vamos fazer só a colagem dos nossos apliques e a gente tem a nossa peça finalizada. Oxa, olha, rapidinho, uma peça lindíssima. Com a colinha de silicone, fria mesmo, eu vou pegar no verso e vou pôr um pouquinho. De cada pecinha de MDF que a gente tem. Tá. Cada recortezinho. Quer dizer que a silicone fria, ela já adere bem no papel, né? Adere. Ai, que bom. O papel é uma superfície mais porosa, né? Ele recebe mais facilidade as coisas. Certo. Eu vou puxar minhas borboletinhas aqui. Isso que eu fui mostrando e levando as borboletas pra baixo. A gente faz a composição aqui, o lavabo, a mesma coisa. Nossa, o lavabo fica lindíssimo. É tão bonito, né? Bem arrumadinho, né? Você pode fazer até uma placa de receita na sua cozinha, já pensou? Você deixar ali o menu do dia. E mais, hein, gente? O fim do ano tá aí. Você que tá aí em casa, aí, preocupado. O que eu posso fazer pra ajudar aqui na minha renda, né? Família, começa a fazer. Olha, pro Natal. Pra presentear mesmo pra você, né? Vender suas peças. Olha só que bacana. Você vai ter aula com a Paulinha, já vai sair com a sua peça pronta. Porque lá na Mansão das Artes tem uma gama de produto pra você. Todinha na área do artesanato. É uma sobreloja, com estacionamento bem amplo. Você vai amar. Você vai chegar lá sexta-feira, eu quero aula com a Paulinha. Ela já tá lá. Isso mesmo. Né, Paulinha? É período da tarde. É período da tarde, tá? Que ela está. Mas vai de manhã, você já conhece, já vai comprando as coisas e adiantando. Isso mesmo. Já vai vendo lá a gama de papéis que tem, já vai se apaixonando. São várias. Entendo ideias, né? É isso. Olha aqui, Fátima. A gente tem a nossa peça finalizada. Posso pegar aqueles estrazinhos que sobraram e fazer uma decoração a mais, se quiser. Isso. Mas eu gosto de deixar essa última decoração bem livre. Pra que você escolha o que você quer fazer. Olha como tá ficando, gente. E aqui eu tenho a minha proposta finalizada. E pode, você ainda fazendo... Isso. Você pode colocar aqui um cordãozinho de São Francisco no canto. Gente, vai esquecer mais. Pode amarrar um acinho. Pode amarrar aquele cordãozinho de palha. Fica lindíssimo. Lindíssimo. E aí, a gente tem aqui a peça rapidinha finalizada. E aí, diretor? Você gostou? Ficou legal, né? Muito bonito. Eu amei, viu, Paulinha? Amei mesmo. E olha, quero falar pra você que tem vários modelos lá de papéis pra você lá na Mansão das Artes, tá bom? Então, você que gostou, olha, não perca, hein? Na próxima quinta-feira, às 11h30, mais um programa das Irmãs Happy. Fique com Deus até lá. Grande beijos. Obrigada, Paulinha. Beijo, beijo. Tchau, tchau, galera. Tchau, tchau.